Gente, olha aí de novo, o famoso rabo de galo. É o caldo da galinha, cebola branca, cheiro verde e um ovo. Aí como o caldo tá quente, ele fica cozido o ovo. É uma delícia. Vale a pena experimentar. Ó, esse nosso aqui é ovo caipira, galinha caipira. Tudo caipira sou, tudo da roça mesmo. É daqui da capital de Goiás, mas nós é jeca, mas nós é joia. É isso aí, ó. Pensa numa delícia, pensa numa coisa boa, pensa numa coisa gostosa, tá bom, meus amigos? Então ficam todos com Deus, que tem a fartura em sua casa, que tem muita luz e muita alegria.